E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo, dessa vez não é gameplay comentado E mano, eu vou fazer o unboxing dessa caixa gigante aqui que vocês estão vendo Olha o tamanho dessa bagaça E anunciar pra vocês que eu tô com um novo patrocinador aí no canal É o cara da hora demais, o Passo Largo, o Guilherme, vocês já conhecem ele das lives E esse cara me mandou isso aqui, mano E a gente vai ver o que que é, que é uma pequena surpresinha aí Então, só vamos Ai carai, cortei meu dedo, viado Pessoa quando é esperta, é esperta Ai caralho, viado Olha isso, galeres Galeres, 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 galeres Vocês tão vendo isso? Até sujei de sangue aqui, ó, do meu dedo Ai carai, calma aí, faz essa porra Ô meu Deus Não usem facas, crianças, cuidado com as facas, elas são perigosas Os chinetes são mais em mim Ai, 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 então é isso aí, né galerinhas Estamos aí com um console novo, como vocês sabem, eu não sou fanboy Eu gosto de tudo, eu quero ter tudo Então, Guilherme aí, muito obrigado de novo Confere o site dele, chama tablets e smartphones Vai tá aí na descrição o link Vambora Vou só fazer um curativo nesse dedo Aguenta aí Como fazer um curativo Você prega no dedo E... Foda-se Pronto, mas vamos lá Olha que belezinha, velho Já vem com o BF1 Eu não sei o que mais que vem nessa bagaça aqui Mas vamos abrir agora Cuidado com esse estilete, que esse estilete não é de Deus Beleza, tem um panfleto do tamanho do caralho aqui, velho Ok, ensinando aqui umas bagaça Agora a gente... Nossa, vocês não tão vendo nada Pior unboxing da história da humanidade, mas ok Tem o que aqui dentro? Tem umas bagaceiras, velho, aqui, ó Blá, opa Tive que fazer um leve corte, porque eu mostrei meu código Um leve corte, um leve corte Agora me dá esse negócio aqui, o que que é esse aqui? Meu Deus, pior unboxing da história, cara Eu não sei o que eu tô fazendo Parra, viado, ó Já vi um HDMI bonitão aqui Esse aqui que eu quero, ó Esse aqui que eu gosto Controles Gosto de controles Vamos abrir essa bagaça Ops, tinha uma pilha ali Véi, olha isso, cara Olha que coisa linda Meu Deus Meu Deus Nossa, liguem para o doubles Liguem para o doubles, que o bagulho vai ficar louco O que tem aqui mais nessa bagaça? Mais um cabo aqui Cabo de energia, né? Beleza Agora vamos para esta belezinha aqui Cara, joga a caixa fora também Joga essa porra fora Joga essa porra fora aqui também Caramba, velho Olha isso, que coisa bonita Ai meu Deus Ai, eu tô tremendo a câmera toda Espera aí, espera a câmera É o câmera É porque, sabe Meu tripé Sabe aqueles bracinhos que você prende o celular? É isso, meu tripé, galera Então vocês me perdoem pela péssima qualidade de gravação Mas é o que tem para hoje E olha aqui essa belezinha, mano Que coisa linda Ah, que coisinha mais linda, mano Ó Tô com fome Não sei se vocês ouviram minha barriga Pois é, galera Esse é o unboxing É nóis Galerinha do Xbox Vou fazer minha conta Vou falar para vocês qual vai ser minha conta Me aguardem Vou chegar aí destruindo no Xbox E é nóis, mano Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau